Ela tá desconfiada por causa dos pirotinhos, olha a bacia aqui ó Vamos embora daqui? Vamos? Vamos embora né? Vamos embora, que coisa mais linda que é essa cachorra Olha a bacia de pirotinho, olha isso Vamos retirar todos né Mari, aí o seguinte, agora a parte mais difícil que é da protetora pra ficar com esses animais Então quem puder cuidar Olha gente, que coisa mais linda são nove né Eles só serão doados depois de castrados, vacinados Com ele aqui gente, tá né? Então a gente vai levar os nove filhotes, a mãezinha, os outros dois cachorros e o velhinho né Então a gente vai levar os nove filhotes, a mãezinha, os outros dois cachorros e o velhinho né